Oi gente, Giovana Guido, nutricionista aqui, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre alimentos que possuem glúten, que você tem que tomar cuidado, principalmente se você tiver doença celíaca, intolerância ao glúten, ou se você fizer dieta low carb ou dieta cetogênica, porque geralmente esses alimentos são fontes ricas de carboidrato. Vou passar a lista, vou jogando as imagens na tela, para que você possa anotar tudo e colocar em prática. E como bônus, no final desse vídeo, eu vou dar uma dica de um suplemento que vai te ajudar muito, principalmente na fase de transição ou de manutenção. Grande parte das pessoas sofre muito na hora de ter que tirar várias fontes de carboidrato da alimentação. Para que você não sofra tanto com compulsão alimentar, compulsão por doce, por pão, por massa, mau humor, aquela coisa toda, esse suplemento vai te ajudar bastante. Então fica comigo até o final, que eu vou passar a lista completa e o suplemento. E se você gosta de aprender sobre dieta, nutrição, alimentos, vida saudável, já se inscreve aqui no meu canal Giovana Guido, ativa o sininho de notificação, deixa um like para que o YouTube possa entender que você gosta dos meus vídeos. Se você não deixar like, o YouTube, hora ou outra, para de te mandar vídeos. E não é isso que eu quero e eu acho que você também não, né? Então se você sempre deixar um like, você sempre receberá minhas notificações, porque eu posto vídeo novo quase todo dia. Vamos anotar os alimentos proibidos para quem não pode com glúten. Ah, e para que você não fique triste, para que você não fique bravo achando que não vai poder comer mais nada, que vai ter que tirar tudo da dieta, amanhã mesmo eu vou postar um vídeo com os alimentos permitidos. Ou seja, os alimentos que são livres de glúten. Então fica de olho, porque hoje são os proibidos e amanhã vou postar os permitidos. Primeiro alimento, trigo. Qualquer tipo de coisa que tenha trigo. Seja pão, bolacha, biscoito, bolos, cookies, massas, muffins, panqueca, crepe e etc. Qualquer coisa que vá trigo ou farinha de trigo, você não pode de jeito algum, porque é uma das mais ricas fontes de glúten. Número 2, germem de trigo. 3, centeio. 4, cevada. 5, triguilho. 6, cuscuz. 7, sêmola. 8, espelta. 9, triticale. 10, malte. 11, aveia. 12, cerveja. Barrinha de cereais, de proteínas ou barrinhas energéticas. Ela sempre tem algum ingrediente ali no meio que geralmente vai ter glúten. Mas para ter certeza da que você quer comprar, do que você viu, leia o rótulo, leia os ingredientes e veja se tem a notificação de que tem glúten ou não. 14, cereais matinais. 15, farinha de rosca. 16, molho shoyu. Qualquer tipo de molho que vá soja, geralmente tem glúten. E algumas coisas que você às vezes nem faz ideia, mas que geralmente tem glúten. Porém, novamente, para você ter certeza, tem que ler os ingredientes ou tem que olhar o rótulo todo para ver o aviso que se tem glúten ou se não tem glúten. Muitos desses produtos que eu vou citar a seguir, tem algum tipo de farinha, algum tipo de coisa para engrossar, para deixar mais cremoso, mais grossinho, para dar liga, para dar ponto. Às vezes a gente nem imagina que tenha, mas tem. Então fica de olho. Qualquer coisa que tenha amido de milho modificado, só lê no rótulo. Proteína vegetal texturizada. Extrato proteico vegetal. Levedura. Fécula. Qualquer tipo de espessante. Carnes processadas. Alguns chocolates ao leite. E qualquer tipo de molho. Molho para salada, às vezes um molho para uma massa. Novamente, leia o rótulo para que você possa ter certeza se tem ou não. Às vezes, uma pequena quantidade que tenha, já pode causar algum efeito ruim. A lista é longa, né? Falei para vocês que tem que excluir muita coisa. Mas é para o seu bem-estado. Hoje em dia já temos muitas opções de coisas sem glúten. E amanhã também vou postar o vídeo com os alimentos permitidos, que não tem glúten. E para fechar, como eu prometi, a dica do suplemento que vai te ajudar a controlar compulsão, excesso de fome, nervosismo. Que é normal quando você tem que cortar vários desses alimentos que eu acabei de falar. Que é o Bela Miss. Bela Miss é um suplemento que eu sempre falo aqui no canal, que eu sempre dou a dica. É um composto natural. Tem várias coisas que vão te ajudar nesse controle. Como o cromo, a colina, o ácido fólico, vitamina B6. Eles atuam no seu humor, não te deixa ficar tão irritado, irritado, nervoso, nervoso. Por conta da exclusão de muitos alimentos na alimentação. Tem também o cromo, que ajuda a equilibrar os seus níveis de glicose e insulina. Quando você come muito carboidrato, sua glicose e insulina estão sempre altas. Que é o que acontece com uma pessoa que tem uma dieta muito rica em glúten. Quando você tem que tirar esse glúten, o corpo começa a reclamar. Ele começa a pedir açúcar, começa a pedir farinha, pão. E aí que aparecem as compulsões. O Bela Miss tem vários compostos que vão te ajudar nisso. De quebra, ainda tem óleo de cártamo. Que é um tipo de gordura natural, saudável. Que vai te ajudar a reduzir os níveis de cortisão. Que é o hormônio do estresse. E de quebra, vai ajudar a eliminar gordura abdominal. Caso esse seja o seu objetivo. Vou deixar um link abaixo. De sites pra comprar com desconto no Brasil e nos Estados Unidos. É um suplemento excelente, super natural. Cheio de ingredientes selecionados. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha notado tudo. E faça um esforço. Não é fácil. No começo, realmente, é muito difícil ter que eliminar muita coisa da alimentação. Mas é para o seu bem. E como eu falei no começo, esses alimentos são proibidos. Pra quem tem doença celíaca ou intolerância ao glúten. Mas se você faz uma dieta no carb. Ou se você quer reduzir os níveis de inflamação do seu corpo. Perder barriga. Tente tirar glúten também. O glúten, querendo ou não, fermenta muito. É inflamatório. Não deixa pra consumir coisas com glúten. Numa refeição livre no final de semana. Numa ocasião especial. Comece a treinar o seu paladar. Comece a treinar os seus hábitos. Pra que você possa se livrar do excesso de glúten. Durante a sua rotina da semana de alimentação. Deixa o like aqui pra mim. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou. Compartilha com seus amigos, com a sua família. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.